Pro Pimba nos Esportes com Carlos Alberto Seixas, que está aqui no Pradão, junto aqui com o professor PC Baiano, trabalhando bastante. Primeiro, Carlos Alberto Seixas, como é que surgiu essa oportunidade, esse convite para poder trabalhar no Independente visando a próxima temporada? Bem-vindo ao nosso programa. Tá bom, o prazer é meu, né? Dá muita alegria ele estar aqui em Limeira, né? Como já joguei aqui, agora fui treinador aqui, agora o PC fez o convite com o Marinho e vamos ver o que pode acontecer, né? Nós esperamos que dá certo a conversa. Como é o trabalho de um coordenador de futebol, para quem não sabe, Seixas? Para quem não sabe também, igual eu. Então nós temos que coordenar, nós temos que organizar o clube, nós temos que fazer um trabalho bom, um trabalho justo, né? Para ajudar, para dar condições para o PC poder trabalhar tranquilo. Você já exerceu essa função em Assis e trabalhou junto com o PC, como é que é trabalhar junto com ele? Ah, fantástico, né? Um grande amigo, entende a situação da gente, a gente explicar, ele também como chega para mim. Nós fizemos muito boa amizade e uma parceria muito honesta e justa. Então isso que é o importante para o clube, né? Você trabalhar sossegado, trabalhar com honestidade, que é o mais importante que você pode fazer. Seixas foi jogador do Palmeiras e agora trabalha na última divisão do futebol paulista. Como é difícil essa segunda onda, Seixas? Qual é o segredo para tirar um clube dessa divisão? Trabalhar. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter muitas situações. E outra coisa, aí a diretoria respeitar a opinião do treinador, né? Que é o mais importante dessa divisão. Se você tiver tranquilidade, capacidade, você consegue. Não é só o dinheiro que faz essas situações. Eu já trabalhei em vários clubes que não tinha dinheiro e quase subimos. Quase, né? Sempre chega o quase, né? Que é o finalmente que é o complicado. Mas vamos com tranquilidade, vamos procurar fazer as coisas bem. Ô Seixas, o nome ajuda, né? Porque aonde você chega, você não precisa se apresentar. A pessoa sabe quem é Carlos Alberto Seixas. Isso ajuda bastante? A gente está na bola por muitos anos, né? Você vê, que nem aqui em Limeira. Aqui em Limeira já vai para a terceira passagem. Uma como jogador, uma como treinador, agora como coordenador. Então, isso que é o gostoso. Você é onde você chegar, você é bem recebido. Por quê? É só não fazer as coisas erradas que você tem a porta aberta. E graças a Deus, nós trabalhamos junto, eu e o PC, foi quase dois anos. Nós tivemos, tínhamos amizade. Eu estava no vós, eu estava no acidente. Nós tínhamos amizade de jogar contra tudo. Mas o mais importante disso aí é focar nesse campeonato. Esse campeonato que todo mundo pensa que é fácil, é um campeonato difícil. Mas não é impossível. Vamos relembrar aquela passagem pela Internacional. Você foi treinador, mas foi muito curta a sua passagem, né? Muita pressão, Seixas? Para mim, não. Eles que tentaram fazer a pressão, para mim, eu falei para o Richa. Eu falei, ah, desculpa, mas eu estou indo embora. Eu montei o time. Montei o time aí, vocês têm outra opção. Então, a pior coisa do mundo é você vir dar palpite. Você sabe como é que era o Richa. Era um fantástico, adorava. Foi meu presidente, como jogador. Para ele, ele chegava no vestiário, ele queria escalar. Então, comigo não. Então, vai por outro lado comigo. Eu pego meu bonezinho e vou embora. Eu falei para o Julião isso dentro do vestiário da Portuguesa Santista. Falei, Julião, eu acho que nem chego no próximo jogo, hein? Antes do jogo. Porque eu sabia como é que vinha. Então, não tem pressão. Não adianta a gente se preocupar. A experiência que a gente tem, ninguém vai pressionar. Nada. Tem que deixar a gente trabalhar com honestidade. E com humildade, a gente chega onde é o objetivo que a gente quer. Ou seja, um dos grandes trabalhos que você fez como treinador foi no Noroeste, né? Campeão da Copa Paulista. Noroeste, também em vários lugares, pô. Trabalhei em muitos lugares. E a gente fez um trabalho bom, um trabalho bacana. No Olimpia foi quatro anos. Olimpio, verdade. Na A2. Quinze de Piracicaba na Série B do Brasileiro. Então, a gente tem um pouco de experiência. E eu acredito que esse campeonato que eu sempre falo com o PC. A Bzinha, a Bzinha te dá a oportunidade de você trabalhar o ano inteiro. Já me convidaram para três, para dois. Eu vou ficar trabalhando três meses. Não vira. Como é que você faz? É um campeonato que você pode trabalhar para ver atletas, para fazer as coisas bem. Então, eu acho que tem que ter tranquilidade e fazer um trabalho correto que as coisas caminham. Carlos Alberto Seixas, como jogador excepcional, passou pelo Palmeiras de 1979 a 83. Dei 111 jogos, 29 gols. Passagem bonita pelo perdão, hein, Seixas? Ah, um pouco, né? Eu acho que me roubaram o gol, viu? Não é mesmo? No Wikipedia está 29, viu, Seixas? É, mas esse é o Wikipedia. Você chegou no 50, então? Ah, eu... Por quê? Eu fiz... Só no campeonato brasileiro de 83, eu fiz 23 gols. Ah lá. Então, alguma coisa errada, mas está bom. Pega no pé do historiador. O importante é passar pelo Palmeiras. O importante foi uma passagem boa. Passei aqui na Inter, no campeonato brasileiro. Joguei com vários amigos aqui, Bolívar e muitos, muitos. Mas aqui a gente tem um carinho grande com essa cidade aqui. Então, vamos ver agora o que vai acontecer. Eu lembro você no Mojimirim também. Também, é. Grande do Mojimirim. Que judiação ver o Mojimirim nessa situação, né? Até eu fui, dei uma passada lá, falei com o Marquinhos, filho do seu Wilson, né? Estive lá com eles, almocei com eles lá e dá tristeza ver, né? Dá tristeza ver, mas faz parte, né? Ninguém larga o mamão com açúcar, né? Que é o presidente que está lá, não deixa a cidade abraçar, né? Mas ele está tentando, então agora, o Mojimirim, tem o meu ponto de vista. A hora que pegar a família Barros vai ser outra história. E a sua passagem no México, né? Falam quase 10 anos, né? América do México, Herétaro, Atlante. Clubes que você vestiu a camisa. Ah, lá é outra história, né? Ganhou muito dinheiro lá, sei. Não, porque você ganha dinheiro, não precisa ganhar dinheiro. Ganhando amizade, que é o mais importante. Que legal. Lá com amizade o dinheiro vem, né? É, lógico. Viu, Seixas, até para fechar, voltando aqui ao Independente. Pela estrutura que você viu aqui do Pradão, o que você tem a dizer? Falta muita coisa ainda para deixar um ambiente legal para trabalho? Não, aonde eu acho que está o PC está, sempre o ambiente é bom. Porque é uma pessoa que trabalha sério, é uma pessoa que faz as coisas como tem que ser. Então, por isso mesmo que eu vim para cá, por causa dele, o Marinho que me convidou, ele me chamando. Falei, eu pensei, ó, vou com o maior prazer do mundo. Vamos organizar, vamos fazer. É o estádio. O estádio, nós temos que fazer um bom time ali. Fazendo um bom time, meu amigo, não tem o que falar. Não é o gramado, não é o estádio. A gente tem que fazer, evoluir, ajeitar tudo e vamos trabalhar para isso. O que a torcida pode esperar de você, Seixas? Trabalho, muito trabalho. Porque jogar não tem jeito mais, de fazer gol não tem jeito. Se pudesse, Seixas. Se pudesse. Se pudesse ajudar. Você seria rico da bola hoje, se você jogasse, pelo seu estilo de jogo? Eu ia jogar só um ano. Só? Parava. Um salário do Gabigol já resolvia, né? Ajudava, hein? Mas tudo é o seu tempo. Mas a coisa mais gostosa que a gente tem, não ganhamos muito dinheiro. Mas a dignidade, a honestidade, a gente aprendeu no futebol. E que hoje, já os jogadores não têm o respeito que nós tínhamos antes. É verdade. Eu vou pegar uma palavra do PC. O Carlos Roberto Seixas é melhor como jogador, treinador ou coordenador? Sei lá, eu. Os três? Os três são bons. Tem capacidade para administrar os três. Já gostei desse homem aí. Esse homem é fera. Valeu, Seixas. Boa sorte, viu? Um abraço. Aproveitar para pegar o PC aqui. Vem cá um pouquinho para frente, PC, por gentileza. O homem chegou, rapaz. Bem-vindo. O Seixas é um amigo ímpar que eu consegui fazer durante esse tempo lá em Assis. Eu acho que tem muita coisa para oferecer para o Independente. É uma pessoa que conhece também essa divisão. Já trabalhou em muitos lugares. Eu acho que vai ser muito bom para o Independente. O Seixas é um cara muito decente e é por isso que a gente trouxe ele para cá. E aproveitando também, a gente quer que aquele pessoal antigo do Independente se faça presente aqui. O Independente eu acho que não é meu, não é do Marinho, não é de ninguém, não é da torcida. É da cidade de Limeira. Então, acho que todo mundo que se aproximar aqui vai ser bem-vindo. Logicamente, cada um respeitando o espaço do outro, mas nós precisamos somar para que o Independente consiga realmente voltar para o lugar que ele merece. PC, você vai torcer na tabela para não cair o jogo em Assis ou não? Nossa Senhora. Nossa Senhora. É que assim... Os dois saem de lá para cá. Ficou muito... Nós ficamos bastante tempo lá em Assis. Então. O Seixas também está na quarta passagem dele lá. Mas futebol é um ano depois do outro, um clube depois do outro. Isso aí faz parte da nossa vida, sem problema. O planejamento está contento? PC, tudo que você tem elaborado, você tem conseguido colocar em prática. O campeonato ainda vai demorar para começar, mas a gente sabe que você é muito perfeccionista naquilo que faz. Nós estamos tentando arrumar a infraestrutura, primeiramente. Deixar o Independente sem problemas. Já conseguimos fazer boa parte disso. A questão dos laudos, a questão da federação, isso está tudo limpo. Isso é uma coisa importante para essa divisão. Participar do arbitral sem problema nenhum. Isso a gente conseguiu fazer nesse tempo que a gente está aqui. Logicamente, quando eu falo nós, é a diretoria do Independente. Sim. Agora a gente... A parte do campo a gente começa... Começamos alguma coisa agora, mas efetivamente mesmo a gente vai começar no mês de janeiro. Eu acho que eu já tenho alguma coisa na minha cabeça a respeito da equipe. Alguns jogadores que eu já conheço. É dentro disso que eu vou procurar fazer uma equipe competitiva. Quando você pega o telefone e liga para quem você quer que jogue pelo Independente. Está fácil esse acerto? Quando a pessoa sabe que é você do outro lado da linha e fala... Opa, professor, estamos juntos. Graças a Deus a gente tem uma boa... Como aconteceu com o Seixos, a gente não precisa conversar muito e ficar provando. Graças a Deus pelo tempo que a gente está no futebol. As pessoas... A gente tem a credibilidade para isso. Então, isso se torna mais fácil. Deus queira que os atletas que vierem para cá entendam aquilo que a gente está fazendo aqui. Entendam aquilo que o Independente precisa e que a gente consiga isso aqui. Boa sorte, PC. A gente volta a conversar mais no começo do ano para falar dessa preparação. A gente vê que você já está devidamente uniformizado e pronto para campo. Obrigado, um abraço a todos. Valeu e boa sorte, Carlos Alberto Monstro Seixas. Um abraço. Tamo junto.